Esse vídeo vai ser diferente. Imagina que eu estou batendo papo com o Atlético. Vamos personificar o Atlético? Vamos transformar o Atlético em uma pessoa? Pode vir na sua cabeça um profissional em questão? Acredito que quando a gente personifica o Atlético, a gente pensa muito no Petralha, mas eu acho que esse vídeo precisa ser um diálogo. Eu quero deixar um recado ao Atlético, já que não existe mais aquela artimanha da carta aberta, que seja o vídeo aberto ao Atlético. Porque meu furacão, 99 anos, já passou por muita coisa nessa vida. Já foi clube de bairro, já foi clube mediano do futebol brasileiro. Agora a responsabilidade é grande de estar entre os grandes. Você não é mais qualquer um. Você tem que brigar por título todo ano, você tem que se justificar todo ano. Porque infelizmente ainda no futebol brasileiro fazem questão de te menosprezar. Mas eu tenho certeza que você sabe, que você conseguiu calar muitas bocas, você conseguiu romper muitas barreiras. Eu acho que sua história se baseia muito nisso, principalmente depois da Revolução de 1995. romper barreiras. Mostrar sim que é possível, mostrar sim que você é capaz. O futebol brasileiro não precisa ser enraizado da maneira que era desde a década de 60, de 70. Você traz a inovação diariamente, talvez não na sua camisa nova, como muitos esperavam, mas você traz inovação nas suas ambições, você traz inovação nos seus sonhos, de ter uma liga nova, de ter uma SAF que não controle o clube. E óbvio, de ganhar títulos que a gente ainda não teve oportunidade de ver você ganhando. Mas que a gente tem certeza que um dia esses títulos vão chegar. Que a gente tem certeza que um dia esses títulos vão acontecer. O Atlético vai ser campeão da Libertadores. O Atlético vai ser campeão do mundo. Talvez nosso presidente tenha se empolgado um pouquinho e prometido esse título mundial em 2024. E não é nenhuma questão com você. Você já conseguiu ser uma das principais potências da América do Sul. Então falar que você vai ser campeão da Libertadores em 2024 é super ok, é super razoável. A questão é a diferença em relação ao futebol europeu. O futebol europeu que você hoje olha, eu tenho certeza que você sente orgulho de ver jogadores que já atuaram com sua camisa atuando por lá. Como é o caso de Bruno, aquele garoto que chegou do Aldax e foi conquistando a torcida, foi conquistando títulos, foi conquistando algo que é muito importante, que é respeito. Lembra do Renan Lodge? Um piado caju que está lá na Inglaterra e vários outros estão espalhados pelo continente europeu que hoje, querendo ou não, é um lugar que passa muita credibilidade. Se o jogador chegou no futebol europeu, que hoje é o top do futebol mundial, significa que ele fez coisas certas. E uma das escolhas desses jogadores que hoje frequentam o futebol europeu, uma dessas escolhas é ter vestido sua camisa. Porque a sua camisa atlética, a sua camisa potencializa, a sua camisa muda vidas, a sua camisa muda histórias, muda roteiros. E vários jogadores que poderiam ter se perdido pelo caminho tiveram uma vida muito melhor, tiveram uma carreira muito melhor porque usaram sua camisa. E não necessariamente só jogadores que estão no futebol europeu. Jogadores que hoje estão no próprio clube, jogadores que estão em outros clubes, mas foram muito potencializados por você. Você acha que o goleiro Santos não agradece todo dia de ter vestido a camisa do Atlético? Ou o goleiro Everton? Ou o Rafael Veiga? Rony? Sabe? Léo Pereira? Isso a gente está falando de jogadores que ocupam a primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas a gente pode falar também, por exemplo, de um Terange, que foi para o Galo, uma camisa tradicional do futebol brasileiro, não se encontrou, mas tem algo diferente no Caju. Não é algo diferente na água, não é algo diferente no refeitório, é algo chamado certeza do que fazemos. Certeza, porque a porta do CT do Caju é aberta todo dia para se trabalhar, para se desenvolver, para crescer, para ser autossustentável. E assim, não sei se dá para considerar o Atlético um clube autossustentável, mas você dá um recado ao futebol brasileiro diariamente, que é, o Atlético Paranense, ele consegue fazer muito com pouco. O Atlético não é um dos clubes mais ricos, o Atlético não é um dos clubes que tem algum mercenato ali. É você, sua diretoria, que é muito competente, sua comissão técnica, que é muito competente, seu grupo de jogadores, e todos os outros funcionários. E óbvio, sua torcida. Sua torcida que sempre esteve ao seu lado, sua torcida que sempre esteve junto, que fez a Arena da Baixada ser um dos estádios mais simbólicos do Brasil, que fez a Arena da Baixada ser um verdadeiro caldeirão, temido. É tão difícil ganhar do Atlético na Arena da Baixada, cara. Por quê? Porque a gente se sente em casa, porque a gente se sente muito confortável ali. E foi um estádio que a gente também revolucionou. falar da história do Atlético Paranense e não falar de revolução é um grande erro. Porque hoje a gente vê a Arena do Palmeiras, Arena do Corinthians, Arena do Grêmio, Arena do Inter. Mas, assim, antes não era tão comum. E você foi lá e mostrou, não, calma, que a gente vai ter a nossa Arena. E a nossa Arena cresceu, junto com a gente. Nossa Arena, pode-se dizer que amadureceu, junto com a gente. Nossa Arena foi contestada, mas ela continua firme e forte. Porque é muito difícil olhar para você, Atlético, e ver algo que tenha se dissolvido. Óbvio, você cometeu algumas escolhas erradas pelo caminho. Mas foram sempre escolhas muito equilibradas, foram sempre escolhas muito coerentes. Porque, eu repito, diariamente você escolhe trabalhar para ser um clube melhor. E o Atlético, diariamente, é um clube melhor. É um clube que vai dormir grande e cresce ainda maior. Sabe? Então, assim, me vem na cabeça as grandes vitórias, né? Quando a gente começa a entrar num lado mais emotivo da parada, a voz dá uma embargada, a gente pensa nas grandes vitórias. A gente pensa nos títulos recentes, nos títulos no começo do século. Mas, eu acho que nessa data de 99 anos, é de aniversário, né? Obviamente. É uma data para se olhar para tudo que foi feito. Mas olhar para frente em relação a tudo que vai ser feito. O Atlético, ele chega com muito orgulho nesses 99 anos. O Atlético chega muito realizado nesses... Calma, eu não vou chorar. Nesses 99 anos. Vem na cabeça o pênalti perdido pelo Barreira, vem na cabeça a Montividel, vem na cabeça a vitória no Berarrio, vem na cabeça a vitória na Anacleta Campanella. Mas... Assim, o orgulho também das campanhas de destaque na Libertadores. O orgulho das campanhas de destaque na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Mas, como eu falei, o Atlético, ele tem uma projeção de ser um clube ainda maior. E eu acho que o Atlético, ele está pronto para esse clube, ser esse clube ainda maior por tudo que a gente passou, né? Por esse crescimento, por esse desenvolvimento, por esse amadurecimento. É muito bonito ver o Atlético chegar onde ele chegou. Mas é mais bonito ainda saber onde ele pode chegar. E eu acho que não tem limite. Ah, ser campeão mundial hoje para qualquer time brasileiro é difícil. É. É, realmente é. Mas eu falo com toda clareza do mundo. Não é impossível. Nada é impossível para o Atlético. nada. E esse clube mostra isso todos os dias. Ser um clube protagonista no futebol brasileiro fora do eixo parece impossível. Ser um clube multicampeão fora do eixo parece impossível. Ser um clube de vendas milionárias fora do eixo parece impossível. Ser um clube, um dos clubes mais estruturados do Brasil fora do eixo parece impossível. E foi o que eu falei lá no começo. O Atlético, ele vai quebrando essas barreiras, o Atlético vai quebrando esses preconceitos, o Atlético vai quebrando essas ideias formadas na cabeça de uma imprensa que diferente do Atlético não faz questão nenhuma de se renovar, dos rivais que não fazem questão nenhuma de se renovar. O clube Atlético Paranense, ele é enorme. Ele é cada vez maior. Ele chega nesses 99 anos não olhando para o ano 1 mas talvez olhando para o ano 200 porque a gente certamente vai ver um clube maior, melhor estruturado, com mais títulos. O passado é lindo, Atlético. Sua história é linda. Sua história tem tradição, sua história tem conquistas, sua história tem grandes vitórias, tem grandes jogadores, mas não tem como olhar para o seu escudo e não pensar no futuro. é isso que eu quero deixar claro para vocês. E eu posso falar um negócio para vocês? Eu quero muito estar acompanhando junto com vocês o futuro do clube Atlético Paranense. Eu me sinto muito honrado de ter a oportunidade de cobrir esse clube diariamente mesmo que de longe. Só posso agradecer vocês, eu só posso agradecer o Atlético que foi um clube que mudou minha vida profissionalmente, pessoalmente, acho que de todos os sentidos. Assim, hoje me perguntam às vezes meio espantados você trabalha com Atlético, morando no Rio e tal, mas eu falo sem me adiar, foi a melhor decisão da minha vida. Parabéns, obrigado e vamos por mais. Eu vou encerrar esse vídeo antes que eu comece a chorar porque está quase.